Tudo isso que cê vai ter que voltar e fazer pra cê dar wake no seu boneco, esse tipo de coisa, entendeu? Enquanto eu aceito ela, eu já vou mandar nessas aqui Pronto Ok, ok A viagem isada né, mas tá bom, tá tranquilo, aqui tem até mais, até ver se os outros estão tudo aqui do lado É, mas não vai adiantar nada, eu vou ter que sair andando pelo mapa Perto, numa colina perto do Vale Gui Aqui do lado Olha, ainda tem um bãozinho aqui gostoso Bonito, hein, bão grande, verdinho ainda Vamos ver que a gente tira de bão aqui Porção, olha, peguei um bagulho aqui e tal ainda, que delícia Tudo isso que cê vai ter que voltar e fazer pra cê dar wake no seu boneco, esse tipo de coisa, entendeu? Ah, mandou solicitação lá? Pera aí Ué, essa aqui é aqui do lado Vendo aqui, ó Do seu lado, essa aqui foi fácil pra cê Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí